E agora a gente vai filmar um vídeo de música e ela vai tocar. Bora ver. Essa música é fácil, tá vendo? Ela é fácil no início, não precisa ir muito. Ela é fácil no início, ela é fácil. Mas não é fácil. Eu nem comecei a gravar. Seis. Comecei a gravar de novo. Dois. Ela é fácil no início, tá vendo? Aquela tá fácil, mas é a outra parte. Precisa ver. Eu tô jogando, tô ganhando, mas não passa. Como é? Difícil, ó. Tá vendo? Difícil, legal. Isso aqui. Aí, ó. Boa época outra. Eu ganhei uma estrela. E aí, que puta, eu fui. Foi que eu não sei. Foi que eu não sei. Foi que eu não sei. Deixa eu ver como tá indo. Assista vídeo, bestaário, pra você ganhar diamante. O que eu não sei. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL